17 militares do Arsenal de Guerra de São Paulo foram punidos pelo furto das armas do Exército Brasileiro. Eles vão ficar detidos de 1 a 20 dias. Cumprem punição disciplinar. Das 21 metralhadoras que desapareceram, 17 foram encontradas. As outras quatro que faltam ainda são de calibre .50, que disparam 600 tiros por minuto. Até o Comando Militar do Sudeste informou que os 17 militares serão punidos administrativamente. Ou seja, eles tiveram uma participação indireta ou algum tipo de falha na fiscalização do armamento. A investigação também apura se o carro do diretor do Arsenal de Guerra foi utilizado para retirar as armas do quartel. A perícia mostrou que o quadro de energia foi mexido no dia do furto das armas. E o cadeado da porta onde ficavam as metralhadoras foi rompido. As câmeras de segurança pararam de funcionar. A suspeita é a de que um cabo do Exército com influência dentro do Arsenal de Guerra teve livre acesso em áreas em que não poderia estar e acabou abrindo o caminho para mais militares retirarem as armas. O Datena revelou aqui no Brasil Urgente que facções criminosas não tinham interesse em comprar o armamento. As armas até chegaram a ser oferecidas, mas a avaliação é de que estavam velhas e precisavam de manutenção para usá-las. Todos os mais de 400 homens que ficaram aquartelados foram liberados. Quem for o responsável pelo furto poderá ser expulso do Exército, responder na Justiça comum e cumprir pena em um presídio que não é militar.